Ai cara, hoje... E aí, e aí, e aí, e aí, chegando? Cheguei. E aí cara, tudo bem? Eu tava dando risada aqui agora porque o pessoal tava me zoando porque chegou o produto novo e eu quero mostrar pra vocês, mas antes de eu mostrar pra vocês, geralmente é um cadastro. E hoje não vai ter o link, então você vai só ver o produto e se você quiser, você espera até amanhã. Provavelmente se você tá assistindo esse vídeo no outro dia, né, hoje é dia 27, se você tá assistindo esse vídeo no dia 28, esse produto já vai estar lá com as descrições e tal, enfim. Mas eu quero mostrar esse produto que eu achei fantástico. E eu vou te mostrar o que que acontece quando o produto chega. Vem comigo aí. Cara, além de outros produtos que chegaram pra nós, eu queria mostrar esses dois tipos de produtos aqui da Calvin, que são umas cuecas com um elástico prateado, um elástico brilhante. Por que eu quero mostrar isso aqui? Porque geralmente, isso acontece muito, elástico brilhante a galera já associa direto à falsificação. E a Calvin resolveu, assim, tô nem aí pra isso. Vou fazer um kit, ou, desculpa, uma cueca, né, que vai vir assim, preta, uma branca, uma mescla. E aqui também, né, não chegou a preta ainda, mas a branca e a mescla. Chegou nesse elástico prateadão. E eu vou te falar que eu curti muito esse elástico, é um elástico diferente, né, do que a Calvin vem fazendo. A galera gosta muito, e dia, né, ah, eu quero um elástico diferente, com Calvin Klein parecendo grande. Então, mano, é esse aqui. Esse aqui é um elástico de 40, provavelmente um elástico de 40 milímetros, e eu quero abrir com você agora. Só pra explicar, né, quando chega produto novo, a gente sempre resolve mostrar isso aqui muito rápido. Então, por isso que esses produtos ainda nem estão no cadastro e as pessoas já estão amizando. Então, eu vou começar aqui com a cueca branca, que veio com esse elástico prata, que é um prata meio azulado. Ó, dá uma olhada aí. Então, eu vou te explicar aqui algumas coisas, né, como é que você identifica um produto falsificado e um produto original, que a gente sempre faz isso. Mano, a Calvin mudou. Putz, velho. Ó, eles mudaram a emenda do elástico. Já deu pra ver aqui. Muito legal. Primeiro ponto é o seguinte. Não existe Calvin Klein original com o escrito aqui do elástico sublimado, né? Que você estique e ele distorce, né? Então, o da Calvin é sempre no fio. Deixa eu ter que mostrar isso aqui de perto, cara. Ó, é sempre no fio, tá vendo? Então, se eu esticar aqui, ó, ó, você percebe que é o fio, tá vendo? E tá ali, ó, direto no fio. Geralmente, o que acontece quando é falsificado, que na maior parte do falsifix, a galera imprime o nome aqui. Por isso que ele fica no meio, né? Então, a Calvin faz o quê? A Calvin, ela acaba trazendo, ó, o nome no meio aqui, ó. Que ficou, na verdade, no meio, no lado do fio. Ficou muito legal. Que é isso aí, ó. Bem legal. O que eu tava falando da emenda do elástico é essa parada aqui, ó. Que eles mudaram, ó. Tá vendo? É a emenda do elástico. Opa, aí. A emenda do elástico fica pra trás. Tem aqui a etiqueta de cetim, né? Protegendo. Mas essa emenda aqui é uma emenda muito menor, cara. Olha isso aqui, ó. Quase não tem. Tá vendo? Não, não tem caroço. Não tem nada. Um primeiro ponto é que já fica pra parte de trás. E outro ponto é que não tem caroço mesmo. E esse elástico prata, pô, ficou sensacional. De verdade. E eu acho que a Calvin deveria, sim, usar mais essa questão do elástico aqui, ó. Esse elástico, tipo, prata, enfim. E trazer isso aqui, tipo, pra mais coleções, enfim. Usar isso aqui mais vezes, né? Porque essa aqui é uma coleção de outono e inverno. 23, 24. Que vai acabar englobando aí o final do ano, de 2023. Mas, ó. Curtiu demais. Essa aqui é uma peça branca, uma trunk, né? Tá vendo que ela não é aquela boxer. A galera já conhece a trunk da Calvin. Não precisa nem ficar falando. E se você ainda não conhece, tem vários vídeos aqui no canal pra você ver. Tem também aqui a cueca na cor mescla, que ficou também fenomenal, né? Aí o elástico não dá tanto contraste assim. Mas esse elástico prata ficou baguazão mesmo, de verdade. Ficou um elástico muito legal. Essa aqui é uma peça que ela é a 95. Deixa eu confirmar aqui, ó. Isso. 95 algodão, 5 elastano. E aí, no mescla, eles fazem aquela regrinha de acrescentar o poliéster, né? 85 algodão, 11 poliéster e 4 elastano. Até muito pouco poliéster pra esse mescla aqui. Que é um mescla muito bonitão. Deixa eu tentar mostrar de pertinho aqui, ó. A textura do mescla. Aí. O cara é uma cueca fantástica. Lembra, né, que todas as cuecas da Calvin tem que ter esse fundo aqui. E também a questão do bojo da Calvin. Que é um bojo anatômico. Muito bonito. Eu vou ser sincero com vocês, que eu ainda preferi. Embora eu acho que tenha aí um vacilo. Eu preferi essa preta aqui, ó. Pô, essa preta ficou muito, muito, muito legal. Muito bonita mesmo. O único destaque que eu talvez não daria pra ela é o elástico. Falou, pô, mas o elástico ficou bonito. Concordo. Ficou muito legal. Mas ele não tem tanto o prateado, tá vendo? Por ser preto. Até dá pra ver em algum lugar aqui, ó. Ele é um pouquinho prata e tal. Mas ele, ó, tá vendo? Mas ele não tem, assim, aquela pegada do prateado. Então ele é um elástico brilhante. Mas não é tão prata. Mas, ô, cara, olha essa cueca. Cueca muito, muito, muito bonita da Calvin. Na parte de trás. Ok? Muito legal mesmo. E aí, saindo um pouco da trunk. O que a Calvin também fez? A Calvin lançou a Boxer. Com esse mesmo padrão de elástico. O que eu quero mostrar pra você aqui. Que fica assim, ó. No branco. Que daí é mais comprido, tá vendo? Ela veste um pouquinho mais a parte da coxa. Então ela passa ali um pouquinho. A trunk, ela vai ficar aí nos... Um terço da sua coxa. E a Boxer vai chegar quase até a metade da sua coxa, aí, ó. Cara, ó. Uma coisa que eu quero assim, ó. De verdade, de respeito. Um... Um... A parte de trás dele tem esse tomzinho de azul aqui. Aí o Calvin Klein, tá vendo? É prata escrito em azul, né? O elástico. Tá vendo? E ele é prata mesmo. Dá pra ver que ele tem ali o... O brilho. Pô, muito massa. Muito massa mesmo. Lembrando, né? Pra você que se você chegou agora nesse vídeo, você é muito apressado e foi pra frente. Essas cuecas ainda não estão cadastradas no nosso site. Então, por favor. Se você está vendo esse vídeo agora, parabéns. Você está muito engajado no canal. Mas essas cuecas ainda não estão à venda. Essa aqui é uma cueca que ela vem do P até o GG. Então vai vestir aí o manequim até. O manequim 50. De 48 a 50. No GG. E, mano, eu curti demais. Mas, assim, ó. O acabamento da Calvin parece que está melhorando ainda mais. Parece que eles estão melhorando alguns processos. Essa parada do próprio elástico aqui, ó. Pô, eu curti, hein? Curti mesmo. Deixa eu mostrar aqui a parte de dentro da cueca. Porque às vezes ninguém mostra, né? Mas tem aí, ó. O mescla é isso aí. A parte de fora da cueca. Véi, de verdade. Uma cueca de respeito. Uma cueca muito legal. Eu, meu gosto pessoal. Não sei. Fala aí qual você achou mais legal. Mas eu gostei muito dessa aqui, ó. Essa aqui é uma cueca... Pô, veste super bem. O elástico animal. Essa aqui é uma cueca... Assim, ó. Não é uma cueca do dia a dia. A não ser que você, né? Seja o patrão aí. Mas essa aqui, pô. Essa aqui é uma cueca pra, tipo assim, ocasião especial mesmo. Muito legal. Muito bem feita. Tem espaço extra na parte de dentro. Tem ali a partezinha do fundo, né? Que é isso aqui, ó. Que dá ainda mais anatomia pro seu corpo. E é uma cueca fenomenal. Pra que eu não indicaria essa cueca aqui? Pra você praticar atividades físicas. Você já sabe. Já falei aqui inúmeras vezes. Algodão... Erro de plutão. O algodão não é indicado pra prática de exercícios físicos, porque ele vai umedecer e vai acabar enrolando. Tirando a questão de prática de atividades físicas. Isso aqui é uma cueca pra você ter na sua gaveta. Sem sombra de dúvidas. Você já sabe que a melhor peça, né? A primeira peça que você veste precisa ser a melhor peça do seu dia. E cueca é isso. Cueca em meia, mano. Se você tiver com uma cueca errada ou com uma meia errada, esqueça. Seu dia vai ser, sei lá, catastrófico. E não sou nem o que eu tô dizendo. É o teu próprio corpo que tá pedindo uma cueca de respeito. E aqui tá umas cuecas de respeito da Calvin que acabaram de chegar pra gente. Você dificilmente vai encontrar isso aqui em outro lugar. porque isso aqui acabou de chegar. Nem foi cadastrado e a gente já tá aqui mostrando. Porque é isso. Primeira mão é desse jeito que a gente faz. Eu sou o Lucas do Comprar Coecas e da CoecStore. Espero que tenha te mostrado mais uma vez novidades da Calvin que ninguém tem. Um abraço e até o próximo vídeo.